Para quem não me conhece, eu sou Keyla Kerber, gerente de negócios da GL Events. O Estética é promovido e organizado pela GL Events Exhibitions, empresa que faz parte de um grupo francês, GL Events, um dos maiores grupos de eventos e exposições do mundo. Aproveito para agradecer aos nossos patrocinadores. Deixa eu chamar aqui a nossa curadora, a professora Maria de Fátima Lima Pereira. Nós pensamos nos painéis, nos conteúdos com muito carinho. Os quatro convidados de cada painel, especialistas no assunto, vão discutir o tema e eu daqui vou mediar esse debate. Então eu estou numa grande missão aqui de defender a manualidade, a terapia manual como constância nos nossos atendimentos, porque tocar é contribuir, é doar aquilo que nós temos no meio de cura, por meios terapêuticos e oferecer isso ao outro. A estética é muito ampla e a gente acaba trazendo mais direcionamento dentro daquilo que a gente leva para o nosso dia a dia, para a nossa prática clínica e para os nossos estudos direcionados. Estou aqui representando a parte das tecnologias, as altas tecnologias. Vamos construindo, galgando mesmo nossos degraus na área da estética e alcançando as altas tecnologias. Nós vimos muita coisa mudar nessa questão de conceito, nessa questão do que é o certo, o que é a tecnologia aplicada dentro da prática da estética. Eu não posso tentar ampliar esse conceito do fisiológico sem saber o que é o sensorial. Olha, a demanda dos cosméticos verdes, cosméticos orgânicos, cosméticos veganos, ela cresce alinhada à adesão dos brasileiros de todo o mundo a novos estilos de vida. A gente vai ver que ele tem vários valores importantes. O alho essencial não se permite produzir em grande escala com máquinas agressivas e violentas. Ele não permite o uso de agrotóxicos. Então, a minha missão é transformar os elementos naturais em produtos que realmente têm, de fato, uma funcionalidade. Eu acho que meu papel aqui como nutricionista e esteticista, aplicando isso no consultório, talvez seja levar a gente a uma certa reflexão sobre o que nós temos no mercado, somado ao que a ciência, os artigos trazem para a gente. Em estudos, desde os primórdios da estética aqui no Brasil, a gente analisa com órgãos competentes de pesquisa que a falta desse planejamento é a grande falha e a grande razão para que talvez muitos estabelecimentos não possam ultrapassar quatro anos de vida. Então, quem não planeja e quem não projeta, infelizmente, não nada de braçada nesse mercado que veio para ficar e só tem crescente. A área, sendo da saúde e a proximidade que nós trabalhamos com este cliente, ela tem que ter essa visão da biossegurança o tempo todo. Gestão, mas também são boas práticas. Olha essa ligação da biossegurança entre as duas áreas. Olha que importância. Quando a gente fala de normatização, de regulamentação, a gente vai falar, sim, de aspectos legais, mas com esse olhar das particularidades da gestão, da importância da legalidade para eu gerir o meu negócio, da importância de eu também seguir as normas e regulamentações, porque é um serviço que requer alguns regulamentos paralelo à lei de regulamentação. Sim, fico muito feliz de ver a estética, como ela evoluiu ao longo desses anos. Eu praticamente nasci com a estética, falando de estética, porque minha mãe começou esse negócio 40 anos atrás. A franquia hoje é resultado de muitas parcerias. Então, ela se uniu com concorrentes. Fazia parcerias com outras empresas. Então, assim, a gente às vezes precisa se unir para conseguir fazer aquilo que a gente quer. E quando, então, nós vamos iniciar um tratamento e propor um tratamento, é fundamental uma anamnese para que nós possamos encontrar pontos no dia a dia dessa paciente que vão interferir positivamente e negativamente no nosso tratamento. O corpo todo, ele tem que trabalhar em sinergia para a gente dar um resultado na estética. Só que tem alguns aspectos que a gente consegue ver logo de cara num paciente, num cliente, que se tiver muito alterado, realmente vai dar bastante dificuldade. Quando você vai traçar uma conduta de tratamento, você tem que estar direcionado o seu olhar. Primeiro, qual é a causa que está gerando, né? E quais são as consequências que a gente visualiza na nossa prática clínica. Então, antes da gente pensar no tratamento, a gente tem que pensar nessa avaliação, nessa conduta de avaliação que você vai ter que ter com esse paciente. A questão do toque, massagem, é tão importante para a composição corporal, porque a base de tudo que foi falado até agora é exatamente a preocupação de todas as clientes melhorar a sua exposição física frente a uma outra pessoa, melhorar também a sua silhueta, melhorar a sua composição corporal. Eu sou a Mariana Negrão e hoje eu vim pedir uma ajuda para vocês, para vocês colaborarem com a Anavic, Associação Nacional dos Amigos e Vítimas de Queimadura. Nós lutamos por políticas públicas para pacientes com sequelas de queimadura, trabalhamos com ações voluntárias em todo o país e nós precisamos da sua ajuda para continuar o nosso trabalho. Oi, boa tarde. Com quem eu falo? Ana Paula. Ana Paula, de qual cidade você fala? Em Idaiatuba. Em Idaiatuba, parabéns. Realmente, espero em outubro ver todos vocês no Estética A, de 15 a 18 de outubro, lá no São Paulo Expo. Um beijo grande em todos vocês. As pessoas não têm ideia que é fazer um evento dessa magnitude. Eu queria uma questão de provas. Eu queria um salvo de provas. Eu quero um salvo de provas. Eu quero um salvo de provas. Legenda Adriana Zanotto